Olá pessoal, tudo bem? Faz bastante tempo que eu não apareço assim na internet com um vídeo, mas não é porque eu estava sumida e tampouco porque eu desisti do belief. O belief é algo que nasceu no meu coração, é algo que eu acredito que Deus plantou no meu coração de fazer ao bem, não importa quem, e eu não poderia deixar de continuar a fazer o meu projeto. Esse tempo que eu passei um pouco desconectada foi simplesmente por querer organizar todas as coisas que eram necessárias. Neste ano, no final do ano, estarei indo para o Brasil para continuar esse lindo trabalho que Deus colocou no meu coração e tudo isso precisa de tempo. Para que as coisas sejam bem feitas, bem organizadas, precisa-se de tempo. E esses três, quatro últimos meses eu passei trabalhando intensivamente com várias instituições no Brasil, com várias firmas também que estariam me ajudando lá, que estariam vendendo as cestas básicas e esses kits crianças que eu resolvi montar para fazer. Então, eu venho aqui para falar para você que eu espero muito de cada um de vocês, que vocês estejam me apoiando nesse projeto. Nós temos visto quantas coisas ruins têm acontecido, não só no Brasil, mas aqui na Europa também. E eu não poderia deixar de continuar a plantar o bem, porque eu acredito que quem planta o bem, colhe o bem. Verdade? Então, assim, eu gostaria muito que cada um de vocês participassem dessa campanha, que é um Natal solidário. É um Natal onde nós estaríamos dando 100 cestas básicas para famílias carentes no estado do Rio de Janeiro e também 150 kits crianças. O que contém nesse kit criança? Nesse kit criança, como vocês podem ver na internet, no flyer que eu coloquei, é uma mochila que as crianças vão receber e dentro dessa mochila elas vão ter um chinelo, vão ter uma roupa, elas vão ter uma escova de dente, elas vão ter pente, um copo para poder levar para a escola ou em casa, mesmo se eles quiserem, uma bola para eles brincarem, um caderno de desenho e lápis de cor. E muitas outras coisas que nós estaremos colocando ali de tempo ao tempo e vamos fazer uma grande festa para essas crianças ali no bairro da Prainha, no Rio de Janeiro, em Caxias e no bairro Laguna. Essa é uma parte do meu projeto e a outra parte do projeto também é onde nós vamos estar no lixão do Gramacho, no Rio de Janeiro, nós vamos estar doando 100 cestas básicas para as famílias que ali vivem. Eu não sei se vocês conhecem, talvez quem é do Rio conheça o lixão, todo o lixo do Rio de Janeiro vai para aquele lugar e ali as pessoas vivem, trabalham e tiram o pão de cada dia daquele lugar. São crianças, são mães, são homens, são velhos, são todos que estão buscando um pouco o melhor para a sua vida e eu não poderia deixar fechar os meus olhos para isso, como eu venho do Rio de Janeiro, para mim fica mais fácil de fazer as coisas ali, então eu acredito que nós podemos fazer o bem sim. Eu acredito que nós podemos dar alegria a essas crianças e essas famílias nessa época de Natal, que eles possam ter algo na mesa deles para eles poderem comer e que eles possam também ter um pouquinho, um pouquinho nem que seja de dignidade talvez nesse tempo de Natal e Ano Novo, para que eles possam ter as suas mesas fartas, entre aspas, com essa cesta básica que eles vão poder estar utilizando durante um mês. A cesta básica contém vários produtos nela, como eu coloquei na internet, então assim, eu gostaria muito de pedir a ajuda de cada um de vocês, gostaria que vocês entrassem em contato comigo no Facebook. Uma cesta básica custa 40 francos e um kit criança custa 25 francos. Quem sabe você pode doar uma, duas, três cestas básicas ou dois kits criança, não importa, se você não pode doar tudo, você pode doar 10, 20 francos e assim nós vamos ajuntando e podendo comprar todas essas cestas que nós gostaríamos de dar. Estou trabalhando junto com algumas entidades lá no Brasil, com uma igreja da Assembleia de Deus, com uma escola que está ali dentro do Laguna, com uma casa de órfãos também no Laguna, então tudo aquilo que nós arrecadarmos, nós vamos estar doando para esses lugares. Também não esquecendo das roupas e sapatos que nós vamos estar levando junto conosco para poder dar para aquelas crianças ali. Então eu espero muito pela tua ajuda e vamos fazer o bem, não importa quem. Obrigada!